O Náutico chegou com a sua tossida e o reforço de alguns riverinos para o jogo contra o Piauí, de Marcão, que poderia perder o cargo diante do resultado negativo. Mas as ações do Náutico eram mais perigosas e Patrick Vieira pegou bem na bola e não deu chances para David, 1x0 no placar. A pressão era grande, tanto que David, o goleiro do Piauí, ia defendendo o que dava lá atrás. No segundo tempo, a esperança estava nos pés do garoto Dennis, atacante do Piauí. Mas foi o Náutico que chegou com o perigo, com essa bola na trave. Dennis resolveu aparecer, criou o primeiro lance de perigo para o Piauí. Ele, novamente, de frente para o goleiro Júlio César, Dennis desperdiçou. E como quem não faz leva, assim foi. Nesse lance, David ainda defendeu o primeiro chute. No rebote, não deu. O segundo gol da equipe do Náutico, de David e Renan. E foi o placar do jogo, para lamentações do time do Piauí. E para o Náutico! Trabalhamos firme nesse jogo, tivemos 5 a 4 oportunidades de gol. Não concluímos. Agora é trabalhar durante essa semana para ir a 4 jogar contra o Náutico e ser um resultado positivo. Não tivemos chance de fazer gol, infelizmente, mais uma vez não conseguimos fazer a chance que tivemos lá na frente. Tomamos dois gols e não podia tomar. É que, infelizmente, querendo ou não, pegando o gol ali atrás, a falha está na zaga, né? Agora é trabalhar, botar os pés no chão. Temos mais três jogos aí e tentar os resultados positivos para tentar uma classificação. Todo jogador que é titular, que já vem acostumado a jogar com o grupo, já é uma forma de jogo, faz falta. Mas o Dennis também treina, todos os demais jogadores treinam. A gente faz repetição de finalização. Infelizmente, a bola não entrou, como eu falo. A gente criou a oportunidade, né? A bola chegou ali, ainda está teimando e não entrava. Mas, como eu falei, não pode desanimar, nem jogar a toalha. A equipe que é o líder não está muito distante, só tem 5 pontos. E a gente vai estar na briga. Enquanto tiver chance, tiver oportunidade, a gente tem que correr atrás.